Quem não é de Olobojô, não usa lag de pá Tira o colar do pescoço, seu moço Que é pra não se machucar, machucar, machucar Quem não é de Olobojô, não usa lag de pá Tira o colar do pescoço, seu moço Que é pra não se machucar, machucar, machucar Lag de pá, não é simples ornamento É colar de ornamento, você tem que respeitar Então seu moço, lag de caroço Tira o colar do pescoço, pra papai não se zangar Quem não é de Olobojô, não usa lag de pá Tira o colar do pescoço, seu moço Que é pra não se machucar, machucar, machucar Quem não é de Olobojô, não usa lag de pá Tira o colar do pescoço, seu moço Que é pra não se machucar, machucar, machucar Lag de pá, pra usar tem que ser feito Dentro de todo o prefeito da nação, me diz qual é Na Govodú, cheio de Goiô, Minas, cheio Peixe virar caranguejo, na vazante da maré Quem não é de Olobojô, não usa lag de pá Tira o colar do pescoço, seu moço Que é pra não se machucar, machucar, machucar Quem não é de Olobojô, não usa lag de pá Tira o colar do pescoço, seu moço Que é pra não se machucar, machucar, machucar Machucar, machucar Machucar, machucar Esse também foi gravado pela Alcione, hein? Helena Lá vai ela Tacalhando Shequerê Tacalhando pra quem quer Lá vai ela Tacalhando Sequerê Lá vai ela Cadê lá Lá vai ela Olíram Chacoalhando o xequeré Chacoalhando o xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré Veio de nada a Bahia, capital, canjerei Mas não sei afinal qual a dela Se agrava o canela, se é mona, de que Não sei se ela é pedra, não venda Se bota a pimenta no acarajé Eu só sei que o nego se espalha Quando ela chacoalha aquele xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré Chacoalhando o xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré Chegou no nosso terreiro Cacalhando o xequeré Mas na hora de abrir os trabalhos Pegou me chucar e não quis malancar Chacoalhando o xequeré Chacoalhando o xequeré Não para, não cansa, não lava o meu pé Mas o ponto maior do pacote é quando ela chacoalha aquele xequeré Se bica! E lá vai ela Chacoalhando o xequeré Chacoalhando o xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré E lá vai ela E lá vai ela Chacoalhando o xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré Todo me jaguagem menino Um bonino Um cachixi Bem amado, bonito Enfeitado, tanto preparado pra mim Mas eu não sei se é de Maragosti Ou se é de Taparico Ou se é de Nazaré Eu só sei é que viro criança Quando ela balança aquele xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré Chacoalhando o xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré E lá vai ela E lá vai ela Chacoalhando o xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.